Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal de G-Garage. Ora, como vocês leram no título, Open Beta. Open Beta Euro Truck Simulator 2, um Open Beta segundo a ECS, um Open Beta de manutenção, que provocou um bocado de confusão pela comunidade devido ao número de variação. Ora, eles chamaram-lhe o Open Beta 1.48.5 ou 1.48.5, como queiram chamar. A ECS diz que é um Open Beta de manutenção. É a primeira vez que a ECS põe um Open Beta destes no ar e que serviu para vir trazer dois remakes de cidades, dois reworks e uma cidade nova. Ou seja, cidade nova no mapa base da Itália e os dois reworks de Ancona e Berry na DLC Itália. Entre outras ligeiras modificações na base, com o intuito de termos maior compatibilidade com o futuro DLC Balkans. Ora, vamos então passar aqui ao mapa e como eu já tinha dito, Ora, então, cidades novas. Ora, então, aqui Trieste, que pertence, vai-se colocar no mapa base da Itália, onde aqui este nó é novo, da A23, para A4 e aqui a cidade de Trieste, com Porto. Pequena curiosidade, é uma das cidades com o maior trânsito portuário da Itália e uma das maiores a nível europeu. E temos então também o rework de Ancona e de Berry aqui na DLC Itália. Vocês podem ver esta parte aqui é nova, que é esta parte de Ancona, que é a parte do Porto, e aqui um ligeiro rework pelas duas, três, digo, empresas que existem de possibilidade de descarga aqui e cargas em Ancona. Mais abaixo temos Bari, que também tem aqui um rework por toda a sua parte, incluindo aqui a parte portuária. Ora, como vocês já podem ver aqui, existe comunicação via naval, neste caso aqui, via ferry, de Trieste para Ancona e Berry e vice-versa. Ora, o rework destas cidades serve também para uma nova apresentação das duas cidades que vão permitir, penso eu, futuramente, aqui o acesso à futura DLC dos Balcães. Vocês podem ver que é esta aqui. Não este PIS aqui embaixo, mas apenas esta daqui para cima, é a DLC Balkans. Aqui embaixo é a Grécia, que vão a fazer parte. Ora, vamos ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito países, salvo erro. E aqui também a cidade de Trieste vai facilitar o acesso, penso eu, aqui à entrada, diretamente na DLC. Não sei muito bem como, se virá a nascer aqui algum tipo de cruzamento, tudo mais, porque não fui estudar aqui esta parte do mapa em promenor dentro do jogo. A principal novidade do Open Beta 1.48.5 é esta. Como já disse, também na parte da base houve novas inclusões para facilitar mais tarde, penso eu, no futuro próximo, o lançamento da DLC West Balkans. Senhores, penso eu que para já é esta as novidades da 1.48.5. Penso que não foi lançada uma Open Beta 1.49 talvez por SS e não está preparada com algum tipo de novidade ou de feature que venha a ser incluído na 1.49 e ainda não está pronta neste momento e que o jogo precisaria desta atualização, principalmente estas três cidades, antes antes da 1.49 por alguma razão que ainda não está bem explicada. Penso que os próximos dias serão decisivos em termos de notícias da SCS até para que se possa perceber um pouco mais esta Open Beta um bocadinho desanormal ou pelo menos neste inédito Open Beta em relação ao que nos foi apresentado. Senhores, não fazendo o vídeo muito mais longo, espero que tenham gostado do vídeo, que fiquem bem, que eu fui. um bocadinho